Como que tá a vida? 55 Tá, vamos ficar aqui, ó Você quer ficar aqui? Um fica aqui e olha aqui E o outro fica um pouco mais pra cá e olha aqui, ó Então vai Desse lado de cá Ó, tô escutando Vamos quebrar aqui, ó No 2 Ó lá Boa Isso, mata Isso, tá carregando, pronto Tá recarregando Beleza Outro Boa Não tem aqui Tô escutando na esquerda, hein Não sei se ele tá passando Ó lá, ó lá, esquerda aqui, ó, agora Vou avançar um pouco aqui Vou meter bala Pronto Perou Top Vamos fechar de novo Fecha lá na direita Eu fecho aqui Perfeito Vou pôr outro arame aqui Aí E aí Tô escutando na esquerda